Oi gente, vai começar mais um vídeo de canal, esse vídeo é de trollagem, esse vídeo está babadeiro, espero que todo mundo goste, já vai deixando seu like e comentem bastante, tá bom? Deixa eu... Ai que papo é esse, agora vai só... Pra mesmo... Pra me ter Pra me ter... Tá bom o chocado A sedução né cara, eu cheguei lá e eu era mais pare, mais galã da roda, tamanho assim, eu quero ficar aqui baixinho ó, deu um colo cala a boca que caralho foi verdade boa noite family minha namorada aqui pra vocês, Valdirene que isso? isso não, minha namorada o que que deu, calma? não, calma não, Valdirene ah, Valdirene agora? então já sabe dessa tua respeito, cara tu não quer namorar com a tua prima agora chega com ela nesse estado aí, eu adoro não vou emprestar absorvente ah, o Everton me ganha eu já conheço essa pistola aí vai, vai, aquele achei vai vê se se depila também ou parece um tronco de urso o Everton gosta de bem peludo o Everton gosta de bem peludo tu quer namorar, pode namorar com qualquer um um a uma sei lá, o nome, o mulher agora é que o teu primo sei lá que isso? trola teu pai com a guerra de travesseiro rapaziada, a gente vai fazer a guerra de travesseiro que ele tem pobre aqui bora lá bora lá isso aqui é meu travesseiro, você pode não, pode ficar com isso aqui vai, agora a gente vai colocar a venda tá começou ah, filha da puta bate devagar bate devagar já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela de graça como é que tu tá sentando? como é que tu tá sentando? e vê se eu não puxar agora que bom que você assistiu o vídeo até aqui já comenta o próximo vídeo que você quer assistir e vai deixando o seu like caraca moleque, o cão acordou meu deus não, cara, não se mexe graças a deus vai tá bem Xander, ó aqui, ó o cão acordou boa semana, boa semana misericórdia, graças a deus e o pai dele também isso é uma graça meu deus, mano mano meu deus vou pegar uma água pra ele calma, levanta um pouquinho uma água, uma água faz tempo que eu não dou mais água, pô levanta sim, André, eu acho que ele tá melhor mãe, tu vai afogar dele vai voltar pro coma de novo desse jeito tá bom, pai Everton igual tem desgraça fica muito tempo no site porra, não é, tá nisso? oi, mãe me empresta outra calcinha tá muito apertado ai, pelo amor de Deus, né, Guaido não pega a calcinha, né oi, a calcinha tá apertada que merda só aí, ó tu não pegou a minha calcinha peguei não ó para, vai tirar minha calcinha é isso aí, cara que cambacica, cara o que é isso? não gostou, não? é a nova tendência do verão isso tá acabando com a tua cabeça, né, cara não não Você tá doido? Vou trollar minha mãe agora, vou chegar perto dela e vou fingir que eu tô bebendo álcool Eu não posso tomar nenhum tipo de álcool porque eu tomo remédio Eu vou chamar uma pessoa aqui agora que nem gosta de álcool também Assiste La Croix da Lua Nossa mano Esse negócio é de que a gente tá estressando Onde é? Nossa, eu tô indignado Internet? O que? Sei lá Ué, ué, tá louco cara? Que isso? Que isso? Tá maluco cara? Ué, eu te assustei Tá louco cara? Não estou estressado Oi, tô ruim véi Tô ruim Não sei, tô tonto Tonto? Não tomou meia garrafa? Sério? Aham Oi, não meia garrafa? Não bota